Vamos então voltar aqui para Fortaleza, continuar a falar sobre essa tensão que está marcando o segundo turno em São Paulo, principalmente após o pastor Silas Malafaia, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, não poupar críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo que ele classificou como omissão do ex-presidente nas eleições não só em São Paulo, mas também lá em Curitiba, onde uma candidata acabou avançando com o apoio informal de Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia chegou a perguntar, que porcaria de líder é esse? Mas nada que tirasse Jair Bolsonaro do prumo, que tirasse a sua paciência, o que a gente vai observar agora, ele conseguiu digerir bem as críticas. O ex-presidente Jair Bolsonaro minimizou as críticas que o pastor Silas Malafaia fez à sua atuação no primeiro turno das eleições municipais. O líder religioso chamou Bolsonaro de covarde, omisso e porcaria de líder. E isso só no resumo, viu? Porque ele falou muito mais. Ao jornal Globo, Bolsonaro disse que ama Malafaia e que ninguém critica mulher feia. Malafaia ligou a metralhadora, mas isso passa, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou ainda que o importante é a união de todas as frentes da direita, frentes conservadoras, para eleger Ricardo Nunes, reeleger, no caso, prefeito de São Paulo. Ao jornal Metrópolis, Bolsonaro adotou a mesma linha de seus filhos e evitou pôr mais lenha na fogueira, mais combustível aí nesse incêndio. Abre aspas, meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água, ou seja, é para apagar fogo, afirmou o ex-presidente em rápida conversa por chamada de vídeo com a reportagem do portal Metrópolis, Igor Gadelha. Bolsonaro deixou de responder várias mensagens de WhatsApp enviadas a ele pelo pastor Silas Malafaia, considerado uma das maiores vozes do bolsonarismo e o link com algumas igrejas. O vácuo acontece depois de críticas que o pastor fez ao ex-presidente em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo de ontem, começou bem tenso por conta dessas críticas de Malafaia a Jair Bolsonaro.